... roupas, guardar roupas, com dinheiro você compra livros de pessoas, ouvidos de pessoas, olhos de pessoas, coração de pessoas, mentes de pessoas, a saber, chupas e escaliotes, e vendeu a Jesus por 30 moedas de prata, o dinheiro é lindo que compra as leis, Jairo tem dinheiro dele. Então, recapitulando para a gente entrar no mensagem da glória e ir embora. Número 1, Jairo tem nome, Número 2, Jairo tem posição para livrar-se de eventuais problemas, e Número 3, Jairo tem dinheiro para comprar o que quiser, mas existem problemas na nossa vida, que o nome não consegue resolver, existem problemas na nossa vida, que a posição não consegue nos livrar de eventuais problemas, existem problemas na nossa vida, e infelizmente, a posição não consegue nos abrir a porta que nós precisamos, e o problema que bateu na porta de Jairo, nem o nome, nem a posição, e nem a grana mesmo vai conseguir, trazer para ele o milagre que ele tanto precisa. Talvez nesta noite aqui, eu estou pegando para pessoas que tem nome, que tem posição, e que tem dinheiro, mas que está atravessando por uma adversidade, que o mundo não conseguiu te demonstrar, que o teu cartão de crédito não consegue parcelar em dez meses, que o teu dinheiro não consegue trazer a paz a qual você necessita, e nesta noite eu quero nos pregar, sobre os segredos para receber o milagre, Jairo vai nos ensinar, os segredos para receber o milagre, e o primeiro segredo para receber o milagre, está em Marcos capítulo 5 e versículo 22, e a minha tradução diz assim, erindo este, o primeiro segredo para receber o milagre, é levantar o conforto do Davi Deus, é levantar o conforto na cama, é levantar o conforto no sofá, é deixar um pouquinho de lado no Instagram, é arrumar tempo para ir até Jesus, sabe por que muitos de nós ainda não recebemos o milagre, estou sentindo graça, vou pregar e eu vou pregar, e se não der para dar glória, diga ai, mas não vive de boa fechada, sabe por que muitos de nós ainda não recebemos o milagre, porque nós estamos desemizando a oração para o milagre, o pai diz, estou indo para a igreja, e o filho diz, vai lá, ora por mim, eu preciso de um milagre, a mãe diz, vou levantar de madrugada para a oração, e a filha diz, vai lá, ora por mim, eu preciso de um milagre, quando vem no culto o pastor é derrete, Deus fala no louvor, Deus fala na palavra, mas todo o término de culto tem que vir à frente com o pastor orar, tem que vir à frente com o pregador que acabou de orar, ora por mim, eu preciso de um milagre, quando não, vai lá para o TikTok e para o Instagram, assistindo o vídeo do profeta do monte, e aparece na tua tela o profeta, dizendo, vou subir o monte agora, escreve aqui nos comentários o teu nome, e o milagre que você precisa, eu vou orar por você, o milagre vai acontecer, aí ele vai lá, manda o nome, manda o milagre que precisa, e nada até agora acontecer, aí sabe o que alguém está falando? a oração do meu pastor é fraca, colocou a mão na minha cabeça, minha vida não mudou, a oração do pregador é fraca, orou para mim no final da mensagem, minha vida não mudou, a oração desse profeta do monte é fraca, coloquei meu nome, é milagre que eu preciso, e agora nada aconteceu, aí Deus me trouxe lá de São Paulo para me dizer, a oração dos teus servos não são fracas, não é você que precisa do milagre, é você que me guia mais dele, não é você que precisa da porta lenta, é você que precisa bater nela, e não é você que precisa da cura, e não é você que precisa levantar o conforto da sua casa, e ir lá para Jesus, para que ele olhe para você, e mude a tua história, e aí